Salve, salve, terráqueo e terráquea, professor Vítor Augusto, Geografia e Atualidades da Plataforma Terra Negra, a maior plataforma de ciências humanas voltada ao preparatório para Enem, vestibulares paulistas e principais vestibulares regionais do país. E hoje a gente vai trabalhar com um tema extremamente importante, não apenas para o seu vestibular, como também para o entendimento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. De antemão, já queria deixar aqui o pedido para você contribuir com essa vaquinha no Apoia-se, que é o apoia.se barra enchentes RS, e aí sim você vai apoiar uma instituição ilibada, uma instituição que trabalha oferecendo mantimentos, oferecendo marmitas para essas populações em condições de vulnerabilidade. Então não deixe de apoiar da forma como você quiser, tudo bem? E aí sim chegamos no seguinte, as tragédias no Rio Grande do Sul podem ser entendidas e podem ser analisadas, evidentemente, por diversos prismas. Então, veja bem, a gente já tem um vídeo produzido pelo meu querido amigo Percy Fernandes sobre as causas atmosféricas. E aí sim, nesse vídeo, ele explica quais foram as confluências de fenômenos atmosféricos que acabaram gerando essa tragédia no Rio Grande do Sul. Esse volume excessivo de chuvas, chuvas superando 500 milímetros em 3, 4 dias, um volume assustador que atingiu a população de cerca de 2 terços do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos, evidentemente, fatores de ordem política, principalmente, se a gente pensar fatores de ordem política e histórico, porque a gente tem zonas de ocupação em fundos de vale, em regiões de encostas íngremes, ocupação desordenada do espaço, gerando uma urbanização descontrolada, que acabou também facilitando com que essas cidades tivessem umas zonas de ocupação, um sistema de zoneamento que fosse muito infeliz em relação ao sítio de instalação dessas cidades. E, portanto, a gente tem que pensar que a política e a história do Rio Grande do Sul acabaram levando ao desenvolvimento de muitas cidades nos fundos dos vales encaixados e isso, por sua vez, também potencializou essa tragédia. É evidente que a gente não vai excluir nenhum dos fatores, porque uma tragédia dessa magnitude, uma tragédia dessa grandeza é multifatorial. Então, tem diversas origens e, por isso, não existe uma panaceia, não existe uma forma apenas de lidar de forma simples, não existe uma forma simplista de solucionar esse tipo de problema futuro que vai acontecer no Rio Grande do Sul, infelizmente, de novo. Esse volume de chuvas vai voltar a acontecer, porque as mudanças climáticas estão implicando em aumento da intensidade, aumento da frequência, dispersão espacial dos fenômenos e, portanto, nós teremos esse volume de chuvas de novo. E por isso que eu estou te falando que a solução, já que a origem do problema é multifatorial, a solução também é multifatorial. E a gente não pode excluir uma solução política de uma forma de zoneamento mais eficiente das cidades, de repensarmos o plano diretor das cidades, de repensarmos a forma como a urbanização brasileira se desenvolveu. Então, definitivamente, a origem também é político-histórica e a solução também vai passar por alterações políticas significativas no âmbito municipal, estadual e federal, tá bom? Mas hoje eu gostaria de focar especificamente, por isso um mapa desse tamanho, gostaria de focar bastante na hidrografia e na topografia. Eu não vou colocar aqui, até porque não tem espaço, o mapa do relevo do Rio Grande do Sul. Isso pode ser o objetivo de um outro encontro. Mas vamos focar apenas na hidrografia hoje, que evidentemente tem na componente topográfica uma das suas principais origens. A gente sempre tem que lembrar que o conceito de bacia hidrográfica, que é amplamente trabalhado pelos vestibulares, é um conceito muito importante pra você, que não está tentando vestibular, entender esse processo. Por quê? Uma bacia hidrográfica é uma área drenada por uma rede de rios. Então, aqui eu trouxe pra vocês as regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul, em que a gente pode separar em três grandes regiões. A primeira e gigantesca região hidrográfica que abraça o Rio Grande do Sul é a região hidrográfica do Uruguai. O Rio Uruguai é esse rio que tangencia as divisas do estado do Rio Grande do Sul, não apenas com Santa Catarina, como também as suas divisas transfronteiriças. E aí nós temos aqui a formação do Rio Uruguai pelo Rio Canoas e o Rio Pelotas, e a conjunção, a confluência desses dois rios acaba formando o Rio Uruguai, que é um componente importante da bacia do Rio do Prata, ou a bacia que a gente chama de bacia platina. E é justamente aqui, nessa bacia do Rio Uruguai, que nós temos cidades muito importantes, como Uruguaiana e também como São Borja. São regiões extremamente importantes, essa bacia é extremamente importante na produção de arroz. Então, a São Borja, inclusive, o Terra Negra já esteve lá produzindo não só um vídeo sobre, evidentemente, Getúlio Vargas, a terra natal de Getúlio Vargas, como também fomos à periferia de São Borja para visitar a fábrica da Prato Fino, uma grande fábrica de arroz do nosso país, uma das grandes fábricas de arroz do mundo também. E, inclusive, só uma curiosidade, eu não sei se você já foi até a porta de uma fábrica de arroz, mas o cheiro é delicioso. O cheiro de uma fábrica de arroz é incrivelmente gostoso. É interessantíssimo isso. E lá em São Borja, portanto, nós temos um destaque bem interessante na produção do arroz no Vale do Rio Uruguai. Além disso, nós temos uma outra região hidrográfica importante que compreende diversas bacias hidrográficas, que é a região hidrográfica do litoral. Eu destaquei aqui para vocês que essas duas regiões são fundamentais na produção de arroz, na risicultura. É interessante, então, a gente associar os dois mapas. O mapa das regiões hidrográficas e o mapa das bacias hidrográficas que eu tracei para vocês aqui, porque aqui eu mostrei que existe uma região de um relevo mais acidentado e, principalmente, um relevo com altimetrias mais elevadas aqui. E isso significa que essa faixa do centro-sul do território, com destaque para a região hidrográfica do Uruguai e a região hidrográfica do litoral, essa faixa é a principal faixa produtora de arroz do país. É evidente que nessa região central do estado, que está dentro da região hidrográfica do Guaíba, nós também temos produção de arroz. Mas, dando destaque para a região do litoral e a região do Uruguai, nós temos aqui, nessa faixa, nesse eixo do Rio Grande do Sul, cerca de 70% da produção de arroz de todo o país. Então, isso é um volume assustadoramente grande. E, obviamente, uma produção tão robusta, concentrada em apenas um estado, faz com que a gente seja mais suscetível às mudanças climáticas e, consequentemente, nós teremos, e aí eu nem vou falar que nós poderemos ter, nós teremos, crises de abastecimento em relação ao arroz brasileiro. Por quê? Porque nós concentramos muita produção dentro de apenas um estado. Ok? E, evidentemente, os campos de produção de arroz foram profundamente afetados em todo esse contexto da tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Um detalhe importante que eu gostaria que você fosse no youtube.com barra terra negra e assistisse, depois que você assistir essa aula aqui, assistisse o nosso mini documentário sobre a risicultura no Brasil. É só você editar na barra de pesquisa do youtube risicultura terra negra, vai aparecer o nosso vídeo sobre a risicultura na região sul. É um vídeo carregado de mapas, muito bem editado, e você vai entender bastante sobre a produção de arroz em nosso país. Ok? Feito isso, vamos para a menina dos olhos, vamos para a grande protagonista da aula de hoje, que é a região hidrográfica do Guaíba. Eu vou traçar a região hidrográfica do Guaíba aqui com vocês, na mão mesmo, tá? Olha só, nós temos toda essa região que eu estou mostrando aqui no mapa sendo direcionada para o rio ou para o lago Guaíba. Ok? Então aqui nós temos o destaque, por exemplo, da região do Alto Jacuí, do Baixo Jacuí, que vai receber, por sua vez, as águas do sistema da bacia Taquari-Antas, também vai receber, posteriormente, as águas, bem no Baixo Jacuí ainda, do rio Caí. Logo depois ainda temos os Sinus e o Gravataí. Todos esses rios vão se afunilar e vão desembocar no lago ou no rio Guaíba. Por que a gente fala lago ou rio Guaíba? Inclusive nós temos lá no youtube.com barra Terra Negra, se você digitar lá na barra de pesquisas Guaíba Terra Negra, nós temos um vídeo em que eu explico o porquê que a gente pode chamar o Guaíba tanto de lago quanto de rio. Ele apresenta um comportamento dual nesse sentido. Porque, tradicionalmente, quando a gente pensa em rio, a gente pensa em um fluxo unidirecional de água. Então, toda essa água que eu mostrei para vocês aqui vai desembocar no rio Guaíba e, por sua vez, o rio Guaíba leva as águas para a laguna dos patos. Só que, em função da geomorfologia local e também da situação atmosférica, em diversos momentos, nós temos aqui, olha, essa é a boca de saída da água do Guaíba. E esse aqui é o lago ou rio Guaíba, tá? Nós temos o chamado vento sul que ajuda a empurrar as águas para outra direção também. Então, essas águas não são apenas unidirecionais o ano inteiro. Em diversos momentos do ano, essas águas se configuram enquanto um lago, tá? Então, nesse sentido, o mais correto é a gente falar que esse comportamento é um comportamento dual e, se você colocar rio Guaíba, ninguém vai tirar ponto de você. Se você colocar lá Guaíba, ninguém vai tirar ponto de você. Beleza? Então, um outro detalhe muito importante dentro desse contexto é que toda a água da região hidrográfica do Guaíba acaba sendo direcionada para a laguna do espaço. Por que laguna? Tradicionalmente, a gente chama grandes massas hídricas de lagoas, de lagos. Eu explico a diferença de lago, lagoa, laguna também no mesmo vídeo que a gente fala sobre o rio Guaíba, tá bom? Lá do canal Terra Negra. E aí, a Laguna dos Patos ela tem água salobra, não é água salina, tá? Não é água com o mesmo grau de salinidade das águas dos oceanos, mas ela recebe água também do Oceano Atlântico e, definitivamente, portanto, a gente passaria a chamar de laguna e não de lagoa ou de lago, porque lago ou lagoa tem água doce, ok? Então, da mesma forma que lá no Rio de Janeiro, tá? A lagoa Rodrigo de Freitas deveria ser chamada de laguna Rodrigo de Freitas. Então, só para fechar esse sistema lagunar aqui da região sul, nós temos, além da Laguna dos Patos, a lagoa Mangueiras. Lagoa Mangueiras é extremamente importante porque nós temos uma rodovia que sai do Chuí aqui do Uruguai e chega no Chuí do Brasil e aqui nós temos a reserva ecológica, a estação ecológica do Taim. Uma estação ecológica excepcional, maravilhosa. Recomendo a todos vocês que um dia vocês tenham a oportunidade de passar pela estação ecológica do Taim. Então, são aves maravilhosas, um ambiente incrivelmente bonito, vale muito a pena você conhecer. Então, aqui nós temos a Lagoa Mangueiras, já na região hidrográfica do litoral e nós temos também a Lagoa Mirim, que é sempre uma das lagoas mais famosas e mais comentadas no nosso país. Esse é o grande sistema lagunar do estado do Rio Grande do Sul. Ok? E aí, voltando aqui para a região do Guaíba, nós temos o seguinte, toda essa água, portanto, irá se afunilar aqui. E aí, a gente entende o seguinte, é óbvio que as águas do Guaíba vão, já que irão receber esse volume assustadoramente grande, o nível do lago ou do rio Guaíba vai subir. Nós temos, inclusive, duas enchentes históricas do lago Guaíba, que foi a enchente de 41 e a enchente de 67. A de 41 é a mais famosa de todas, definitivamente. todo mundo sempre comenta sobre a cheia histórica do Guaíba em 1941. Em 67 também nós tivemos uma cheia bastante expressiva. Essas duas cheias geraram diversas ações por parte da prefeitura e da população em geral, principalmente de Porto Alegre, que é o maior município e é a metrópole da região do Guaíba. E aí nós tivemos a construção de diques, nós tivemos a preparação da cidade que, infelizmente, não foi o suficiente para evitar a tragédia que aconteceu agora no ano de 2024. Mas nós tivemos sim uma mobilização do poder público no sentido infraestrutural de tentar combater as cheias do lago ou do rio Guaíba. Beleza? Aqui eu mostrei para vocês uma região ao entorno do Guaíba. Essa que é a representação do lago Guaíba e essa região é extremamente importante porque nós temos o município de Guaíba, nós temos a Porto Alegre e todos, Gravataí, nós temos todos os municípios vizinhos também que foram profundamente afetados. Eu fiz uma representação de preto aqui como sendo a mancha urbana e a representação de vermelho como a área inundada. Então, você imaginar que uma parcela tão significativa da cidade sofreu com essas inundações é evidente que isso vai gerar como desdobramento uma série de prejuízos sociais como deslocamentos da população, prejuízos econômicos também muito significativos em relação à questão infraestrutural e prejuízos também no sentido social mais amplo porque é nesse momento que você vê o pacto social o contrato social sendo colocado em xeque. Aqui aumenta-se portanto violência aumenta-se muito um pânico na população de forma justificada diga-se de passagem e infelizmente nesse contexto nós temos diversas fake news sendo espalhadas que não contribuem para que a população se sinta mais segura infelizmente nesse momento nos abrigos nós temos diversos relatos também de mulheres sofrendo abusos então nesse momento a gente tem graves prejuízos econômicos e sociais a que essa população da região ao entorno de Porto Alegre e do entorno de Porto Alegre vem sofrendo então isso aqui é uma situação extremamente triste é lamentável o que a gente vem passando no país nessas últimas semanas aqui eu gostaria de dar um destaque também para vocês só para não parecer que apenas essa região de Porto Alegre ao entorno do Guaíba sofreu com essas inundações é evidente que não como eu disse a ocupação principalmente da região hidrográfica do Guaíba ocorreu nos fundos desses vales encaixados um grande abraço para os nossos queridos amigos professores de geografia do Rio Grande do Sul como o professor Barba aqui de Passo Fundo olha Passo Fundo é um rio que é afluente do Rio Uruguai então o Barba lá de Passo Fundo o nosso querido amigo de Torres do litoral norte do Rio Grande do Sul Chuchu e também o nosso querido amigo de Porto Alegre o Renan então um salve para vocês três que sempre produzem conteúdo de muita qualidade fica o nosso agradecimento enquanto um professor de geografia que admira o trabalho dos outros profissionais queridos e tão competentes e aí nós temos o seguinte diversas outras cidades aqui dessa região do vale da região hidrográfica do Guaíba sofreram muito nós temos aqui a região em torno de Caxias do Sul um importante distrito industrial uma importante zona de produção industrial do Rio Grande do Sul Caxias do Sul você tem muito próximo aqui Gramado e Canela você tem a oeste de Caxias do Sul também a região de Farropilha Carlos Barbosa Garibaldi então são regiões extremamente importantes para o estado que também sofreram com inundações aqui eu dei o destaque para você dentro desse contexto do Rio da Bacia do Taquariantas do município de Lagiado que também sofreu bastante com essas inundações recentes cabe destacar eu não dei destaque para esse município ainda mas a gente tem o distrito de Santa Maria no centro o município de Santa Maria no centro do estado que também sofreu com uma quantidade com um volume assustadoramente grande de chuvas foi um dos municípios mais chuvosos do planeta Terra nas últimas semanas então Santa Maria que também sofre bastante com isso ok e aí a gente tem o seguinte só para a gente encerrar o nosso encontro de hoje nós temos que dar o destaque para duas cidades extremamente importantes que é a cidade de Pelotas e a cidade de Rio Grande tá no caso de Pelotas e Rio Grande elas estão já no limite da Laguna dos Patos com o Oceano Atlântico essa água que está causando a catástrofe das inundações na região de Porto Alegre e do entorno do Guaíba vai acabar chegando aqui ô Vitor mas por que que não chegou ainda não chegou por condições atmosféricas que faz com que o rebaixamento das águas do Guaíba seja mais lento porque como eu disse essas águas ainda estão sendo empurradas em direção ao Guaíba mas muito em breve nós teremos a chegada de todo esse volume de água que causou a destruição no entorno do Guaíba para Pelotas e Rio Grande e infelizmente são cidades que devem se preparar também para inundações históricas para inundações recordes e portanto a gente tem aqui um mapa um mapeamento que eu trouxe para vocês sobre o que de mais importante no sentido da geografia física da geografia econômica da geografia política a gente pode trazer para que você entenda mais entender essas tragédias é sim você é o primeiro passo para que a gente consiga depois disso solucionar todos esses problemas infraestruturais de uma forma perene então esse aqui é o passo que você deu em direção à solução de futuras a evitarmos futuras tragédias vou deixar vocês com o print do quadro um forte abraço e até mais tchau 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 tchau